Amigos, já estamos na Igreja de Luz 2, estamos aqui com o irmão Mateus Afonso. Na verdade, essa é a demolição da igreja. Muita gente está aqui, está triste, o que o governo está fazendo para nós. Na verdade, Deus sabe melhor. Aqui o irmão Mateus Afonso foi falar um pouco sobre a Luz 2. Na verdade, ele já foi um vice-presidente da igreja e passou por esta fase também. Qual é um pouco dessa demolição? Olha, uma igreja tão recíproca, reversível. Uma igreja que começou a construir com crianças, adultos. Enfim, essa é uma emoção grande. E nós não temos como precaver uma situação de gênero. Porém, não temos uma morada eficaz na nossa, sei lá no incêndio. Então, contamos com o gosto, com o vosso contributo, tudo o que for possível. Amém, amém, amém. A irmã também aqui parece querer falar uma coisa. Qual é a palavra que você dá para esta demolição, neste momento da igreja? É, a palavra que eu deixo, é só que nós gostamos de ter muita fé, coragem, porque a filha não está indo por aqui. Apesar é que a gente levou a celebridade, então, que a gente dê a fé. Porque a gente também, a gente faz uma zona em Deus, o mesmo, o mesmo. Amém. A irmã diz, a irmã chama para ele falar uma coisa para esta pessoa. Olá, a irmã chama para diz que Deus sabe, é aí o menininho, o que é que ele quer falar uma coisa. Então, se a gente não vai importar, então, vem, quem vai importar a igreja? Amém, 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 amém. Não é que a gente não vai importar, não. Nesse domingo, amigos, acompanham só a testemunha da igreja. Vejam jovens pegando seus martelos, desfazendo, tirar as janelas, coisas preciosas para a igreja. Para, posteriormente, fazermos uma nova construção, segundo alguns membros disseram que não hão de destruir a nossa fé, mas simplesmente as paredes. Essa é a palavra que temos de coragem para muitos, para a próxima gente estará mais fina ainda. E temos a certeza que hão de compreter muitas águas de Deus, em nome do Senhor. Amém. Deus seja louvado.